Me deixe em pós. Posso entrar, filho? Você já entrou, mãe. Me desculpa, Júnior. Tem razão. Eu fico te paparicando, mas eu vou parar. Filho, pra mim é difícil, entende? Mamãe te ama demais. Eu sei. Júnior, você disse uma coisa na sala sobre seus amigos. Tem algum problema com eles? Ficam tirando onda comigo. Acham que sou o filhinho da mamãe só porque eu tenho as melhores roupas, os melhores brinquedos. E porque eu não sou bom em minhocobol. Mas é claro que é. Eu queria que eles gostassem de mim. E até gostariam se eu fosse bom no minhocobol.